Amando a construção civil. É isso aí que você ouviu, mano. Amando a construção civil. Atualmente, eu tenho feito trabalho na construção civil, mas na área de carpintaria. Do jeito que você vê aí outros mestres a fazendo o corte nesses madeiras aí que a gente considera de capa ou chapa preta. Isso serve para nós carpinteiros que também estamos dentro da construção civil. É isso aí. A construção civil, ela também pode se envolver carpinteiro. E você deve estar em casa se perguntar. Meu Deus, será que o carpinteiro não é só aquele que faz casas, ou melhor, mesa, cadeiras, feitos de madeira? Ah, não sou isso aqui não, mano. Talvez você deve estar um pouquinho enganado. Porque a construção civil, ela envolve também carpinteiros. Nós, atualmente, estamos aí para poder formar plares e muitas outras coisas que envolvem madeiras. E não só. Eu me entreguei na construção civil e estou amando. Porque, na verdade, a construção civil é algo que eu não contava. Eu pensava que fosse um trabalho muito, muito esforçado. Mas, muito, muito. E, por sorte, onde eu estou a trabalhar atualmente, o trabalho não é daquelas que eu pensava. E, não só. Trabalho atualmente com portugueses. E, eles têm tratado muito bem a gente, né? Mas, muito, muito, muito legal, mano. Nesse caso aqui, você está vendo aquele cara que está lá, que está fazendo. Que está trabalhando na área da soldadora, né? Aquele cara aí é o indiano. A gente está fazendo algo muito, mas muito, muito maior. Isso é Angola. Essa, com certeza, será a refinaria de óleo. Mano, o que a gente está fazendo aqui é muita coisa. Muita, mas muita coisa. Por causa disso, eu me entreguei, criei paixão pela construção civil. E, como você vê, esse muro que está aí, a gente fez. Isso foi trabalho do carpinteiro. Carpinteiro, ferreiro e também pedreiro. Porque, sem esses três, com certeza, nada daí poderia estar levantado, né? Ai, meu Deus, meu Deus. Estou amando a construção civil. Construção civil. Mas, olha só. Eu vi muita coisa. Olha só. Eu vi e continuou a ver muita coisa dentro da construção civil. Inclusive, onde eu estou trabalhando atualmente. Eu vejo pessoas que não estão lá por livre vontade. Porque, do jeito que as coisas estão aqui no nosso país, está tudo muito difícil. Há condições que estão mesmo muito difíceis. Outros estão lá apenas porque não tem mais por onde ir. Eu vi que tem gente, ou melhor, tem pessoas que terminaram o médio. Outros estão no primeiro, segundo ano da faculdade. Mas, por falta de oportunidade, se atiraram na construção civil. Mas, graças a Deus, eles estão amando. Porque, na verdade, é algo que não contavam. E não só. Eu digo que, para tal, é necessário muita força de vontade. Para poder continuar a fazer esse trabalho. Porque não é nada fácil. E aqui, a gente está a formar um tanque, mano. Vê só do jeito que está. Ele está tudo, 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 tudo bem na boa, mano. Esse é o trabalho do carpintero. E ferreiro. Aí, a gente meteu painéis. E vai usar capa pretos. É isso aí, mano. A construção civil, a gente trabalha aí com painéis, capa preta, castanha, serra juntas, gravatas e muitas outras coisas. Inclusive, o quebra-canto. O quebra-canto, ele serve para poder pôr, enquanto os painéis postos não estão nada bem seguros. Para que, quando vai vindo a massa, isso é o betão, ele não possa cair, né? É basicamente isso, mano. A gente está aqui, está amando. Estamos aqui com o nosso cara. Parece que o cara está mesmo totalmente bem aborrecido. Porque, a esta hora, era quase a hora que a gente poderia ir depois de uma hora. E o que me surpreendeu aí dentro é que tem mais gente interessada em querer sair já do trabalho. Eles chegam às seis, sete horas, mas perguntam já se ação que hora. Muitos não estão lá por livre vontade. É isso aí que eu vi. Eu vejo isso quase todos os dias. Porque eu também entrei lá, sim. Não por livre vontade, mas sim porque não tinha mais nada que fazer. E olha só, viver é muito complicado. Muito, mas muito complicado. Como dizem alguns, é mais fácil morrer do que viver. Viver requer muito sacrifício. Se tu não se sacrificar, com certeza, tu não terás nada para comer. Inclusive, muitos adotaram por método de entrar na vida de roubo. Roubo, roubo. E por fim, acabam sendo mortos pela polícia. Mas, eu digo, se tu queres oportunidade de trabalho, não esquenta a cabeça. A construção civil pode ser também um dos meios para você. E não só. Você vai aprender muito sobre construção e muitas outras coisas. Espero você lá. E, caso não, você pode fazer outra coisa. Vixe. Você pode se perguntar. Mano, onde é esse local? É mesmo Luana, mano. Luana. Propriamente em Luana. Isso é Boa Vista. Boa Vista. Incrível, né? Essa refinaria, com certeza, vai ser uma das melhores refinaria de óleo. Uma das melhores refinaria de óleo, mano. Conforme você vê, já tem uma parte que está lá no fundo, que está bem terminada. Bem, mas bem acabada. Então, eu aproveitei para fazer esse vídeo, porque eu queria falar um pouco sobre esse assunto da construção civil. Eu me meto lá e vou terminar. Tenho alguns meses contados lá, porque, na verdade, eu pretendo fechar umas outras biolos, né? Outros biolos fazendo coisas que também vão envolver, vai tendo mais um acréscimo na minha vida. E, apa, aconselho. Quem quer fazer construção civil, que faça. Porque, na realidade, construção civil é algo muito, 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 mas muito legal. E, também, dependendo do país, né? Conforme você veja na imagem, a gente aqui fez um escoamento. Fez um escoamento usando painéis, painéis, barrotes, gravatas e, inclusive, o distanciador. Neste caso aí, a gente usou o distanciador de 15. Porque é o adequado para este tipo, para este tamanho. Se a gente usasse um distanciador de 20, com certeza poderia andar na merda. E, logo, quando o peitão chegasse, isso poderia estragar e seria um problema para a gente. Para quem chegou até aqui, obrigado. 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 Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e conto convosco pela próxima. Falou para vocês. Skip e Pneus. E, até já.